Anunciamos agora o painel número 2, a regulação normativa na indicação de órteses, próteses e materiais implantáveis. Preside a mesa o doutor Eder Maurício Pézi Lopes, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Civil e Processo Civil, ex-advogado do Senado Federal e advogado da União do Rio Grande neste estado. Nossa painelista é a doutora Elizabeth Covery, dentista especialista em políticas públicas e gestão governamental, com formação complementar em economia da saúde na Universidade de York, Inglaterra. Atua na Agência Nacional de Saúde Suplementar, já tendo sido coordenadora de termos de compromisso e ajustes de conduta na diretoria de fiscalização. Coordenadora do plano de recuperação econômico-financeira na diretoria de normas e habilitação das operadoras. Coordenadora de plano de recuperação assistencial na diretoria de normas e habilitação dos produtos e atualmente assessora da diretoria de desenvolvimento setorial. Atua na área de defesa da concorrência, na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Coautora do livro Planos Odontológicos, uma abordagem econômica no contexto regulatório. Debatedor número 1, Dr. Rafael Leandro Arantes Ribeiro, é graduado em Direito pela Universidade Católica de Brasília, tem pós-graduação Lato Senso em Investigação Policial pela Universidade Católica de Brasília. Atualmente advogado do Conselho Federal de Medicina. Nosso debatedor número 2, Dr. Paulo Roberto do Nascimento Martins, graduado pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado no curso de especialização em cooperativismo, Universidade do Vale dos Sinos, pós-graduando no curso Direito Médico, da Verbo Jurídico, sócio do escritório de Rose Martins, Marques e Vioni, advogados associados. Uma palavra ao presidente da mesa, Dr. Eder Maurício Pezzi Lopes. Uma boa tarde a todos. E eu queria antes de passar a palavra à Dr. Elizabeth, ressaltar a importância desse tema da regulação normativa e trazer alguns dados só para uma reflexão. Nós fizemos uma pesquisa aqui no âmbito da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, em demandas que tratam de direito à saúde, claro, à saúde pública, e nós vamos estar falando de saúde envolvendo os planos, mas é um dado que talvez haja alguma similitude com as demandas dos planos. E nós vimos o seguinte, pedidos de prótese, de quadril, representam 46% das demandas onde há pedido de prótese. De coluna, 17%, joelho, 12%. Nós temos demandas onde se pleiteia estente cerebral, neuroestimulador para mal de Parkinson, estente coronário. Enfim, então, a questão das próteses e também órteses e outros materiais implantáveis, ela tem tido um crescimento no judiciário. E como já foi ressaltado em outros painéis aqui, existe sempre essa dúvida de qual é a efetiva necessidade, enfim, qual é a regulação que existe a respeito desse tema. Então, eu passo a palavra à doutora Elisabeth para a sua palestra. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um assunto bastante importante na agência. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que a agência tem feito hoje em dia. E nós recebemos também bastante demanda judicial em relação a esse assunto. Acredito que tenha bastante dúvidas. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como que a agência atua hoje nesse setor. Na verdade, nós não temos uma regulamentação específica, pelo menos por enquanto, em relação a a órteses, próteses e materiais especiais. Hoje, a gente convive no mercado de saúde suplementar com dois tipos de planos. Os planos que nós chamamos de planos novos, que são aqueles que foram contratados após a vigência da 9656, que é a lei dos planos de saúde. E os planos antigos, nós chamamos de antigos, que são os anteriores à vigência dessa lei. Qual é a grande diferença disso? Os planos anteriores à lei, eles não são obrigados a cobrir, a seguir todas as regras que a ANS estabelece. Então, para esses planos, hoje, vale o que está no contrato. E aí são analisados caso a caso. Existem planos que são super amplos, e aí o beneficiário não tem interesse realmente de migrar e adaptar esse plano. Mas existem planos bem restritos, e a agência faz algumas ondas, de vez em quando, de incentivo à adaptação desses contratos, mas ainda restam uns 10% do mercado ainda nesses planos antigos e não adaptados. Então, tudo o que eu vou falar aqui agora diz respeito aos planos novos, que são os planos que seguem as regras que a agência estabelece. Hoje, está em vigência a RN338, o início dela de vigência foi em 2 de janeiro desse ano, que é a que estabelece o rol de procedimentos de cobertura obrigatória, para todas as operadoras. Esse rol, ele não diz quais as órteses e próteses e materiais especiais que devem ser cobertos. É mais um rol de procedimentos. Mas ele diz que toda a PME ligada ao ato cirúrgico é obrigatório, tem cobertura obrigatória. Então, se o beneficiário precisa de uma órteses e de uma próteses que não está ligada ao ato cirúrgico, isso é facultativo, a operadora pode cobrir ou não. Mas se for ligada ao ato cirúrgico, ele é obrigado, a operadora é obrigada a cobrir. E aí cabe ao médico, ao cirurgião, ao dentista assistente, a prerrogativa de determinadas características, necessária a execução dos procedimentos, esses materiais têm que ser registrados na Anvisa, não podem ser materiais internacionais. Quando solicitado pela operadora, o médico assistente deve justificar a solicitação daquele material, daquela órteses e próteses, e ele tem que oferecer, essa é a única regra hoje, foi o primeiro passo que nós demos em relação a isso. ele tem que oferecer pelo menos três marcas daquele material. Ele não pode exigir exclusivamente uma marca. Essa foi uma regra que foi feita em conjunto com o CFM, para evitar que o médico pudesse se ligar a uma empresa, enfim, e solicitar aquele material exclusivamente, não necessariamente aquele é o melhor, ou tem o melhor custo-benefício, custo-efetividade. Em caso de divergência clínica, entre o profissional requisitante e a operadora, aí é chamado um terceiro profissional, escolhido como um acordo entre as partes, com as despesas arcadas pela operadora, para dirimir essa dúvida, essa divergência. Então, isso é o que nós temos hoje de regra, não mais do que isso. Nós não estabelecemos critérios para determinar a equivalência entre os materiais, entre as próteses e similaridade. Essa é uma atribuição da Anvisa, mas nós sabemos que ela também não fez isso. Nós temos umas ideias, eu vou chegar mais para frente. O que nós entendemos é que os materiais de origem estrangeira que possuem registro na Anvisa, eles não são considerados internacionais, importados, eles são nacionalizados, portanto, eles também têm cobertura obrigatória, se estiverem ligados ao ato cirúrgico, o que está sendo demandado. Uma outra exclusão que é facultada aos contratos são os casos de cirurgias e procedimentos com finalidade estética. Caso exista alguma dúvida em relação a isso, o CFM também tem uma resolução que estabelece como a operadora, na verdade, é sobre a auditoria, que a operadora pode realizar para dirimir essa dúvida se esse procedimento tem caráter estético ou não. Hoje, a agência atua nessa área mais participando de câmaras técnicas de entidades externas, a ANS, a Anvisa e tal. Tem uma câmara técnica de implante da MB, e junto com a agência listaram todas as OPMEs que existem, até para estabelecer a diferença entre órtese e prótese. E agora vai ter a segunda, acho que a segunda reunião de uma câmara técnica do CFM, também para discutir esse assunto. E a agência participa. Mas a gente entende que é um assunto extremamente importante e que gera bastante divergência no mercado. E a agência, a cada dois anos, ela estabelece uma agenda regulatória em que ela vai atuar. Tem uns sete ou oito eixos temáticos que ela atua. E nesse bienio, agora, no eixo de sustentabilidade do setor, está estabelecido um compromisso de a gente estudar a OPME e ver quais as possibilidades de regulamentação que a gente pode ter e atuar. O que a gente já vem pensando, nós não temos como dizer, a ANS não tem como dizer se um parafuso é similar ao outro parafuso. Um é dourado, o outro é prateado, eles são iguais? Não, isso a gente não tem como dizer, tecnicamente. Mas a gente pode, sim, estabelecer diretrizes para a utilização desses materiais e aí a similaridade por essa indicação. Então, a gente está pensando um pouco em ir por aí, mas isso vai ser um debate, isso vai ser aberto. A partir do começo do ano que vem, agora em 2015, vai ser estabelecida uma Câmara Técnica de OPME para debater isso. E aí a gente vai fazendo os moldes de todas as câmaras que a agência já faz, de chamar todos os atores envolvidos para discutir e a gente chegar em uma decisão. Mas o importante é que a gente sempre leva em consideração, sim, a questão da avaliação de tecnologia, custo-efetividade, o impacto disso nos preços, nos custos, o impacto disso para o beneficiário, o impacto no rol, na rede, se a rede vai ter condições de suportar isso ou não. São sempre preocupações que a agência tem quando está discutindo algum tema novo e polêmico como esse. E hoje a agência tem um estudo com a Anvisa que rastreou os preços regionais. A única coisa que a gente fez foi expor as diferenças de preços regionais, junto com a Anvisa. É a única coisa que tem de concreto, por enquanto. A diretoria que cuida desse assunto é a diretoria que eu trabalho, que a doutora Marta assumiu há pouco tempo. E a gente sabe que esse é um assunto que tem que ser tratado com uma certa urgência. Então, é o próximo passo. A gente está resolvendo algumas coisas agora que a gente começou nessa diretoria. E o próximo passo é lidar com essa questão de OPME. Certo? Estou aberta aí a dúvida. Se vocês tiverem alguma coisa, fiquem à vontade. No tema específico das órteses e próteses, é importante começar essas palavras, a explanação, trazendo um pouco para o conhecimento de vocês sobre o Conselho Federal de Medicina. Porque muitos ainda têm uma concepção de que o Conselho seria uma entidade de classe, protetora dos médicos. Não é assim que funciona. O Conselho hoje, efetivamente, é uma autarquia federal. Ele é regulamentado pela Lei 3.268, de 57. Essa lei atribuiu expressamente ao Conselho a função de regulamentar e fiscalizar o exercício ético, técnico e moral da medicina brasileira. Então, hoje, o Conselho é a entidade de direito público que promove essa regulamentação da medicina brasileira, seja nesse aspecto ético ou técnico. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu também em vários casos que o Conselho é uma autarquia, é uma entidade de direito público, porque exerce um poder de polícia, e esse poder de polícia não poderia ser delegado a particulares. Recentemente, agora também, há um ano atrás, foi editada a Lei do Atro Médico, que gerou muita controvérsia, mas essa lei trouxe expressamente no seu artigo 7º, que hoje a competência no Brasil para definir o que é um tratamento médico experimental ou não, autorizando, proibindo essa prática, é do Conselho Federal de Medicina. Então, tratamentos experimentais realizados no âmbito da medicina, teoricamente, só podem ser realizados com o aval do Conselho. Com o tema específico de órteses e próteses, o Conselho regulamentou, com base nessa importância que a doutora acabou de esclarecer, o Conselho regulamentou esse tema com base na Resolução 1956 de 2010. Essa resolução buscou traçar diretrizes para que os médicos tenham um amparo técnico, um amparo ético, no momento de prescrever essas órteses e próteses para o ato cirúrgico. E tem alguns pontos, e essa resolução, na época, causou bastante polêmica, que muitos alegavam que ela estaria reduzindo a autonomia do médico em prescrever o equipamento que seria mais correto, mais técnico para o ato cirúrgico, mas, analisando bem o contexto da resolução, esse não foi o objetivo. O objetivo maior foi evitar o abuso do poder econômico sobre a medicina. Porque nós sabemos hoje que, não só nos laboratórios farmacêuticos, que exercem um poderio econômico muito grande, mas essa indústria da fabricação de órteses e próteses também demanda, gira um dinheiro muito grande, gira uma capacidade econômica muito grande, e essa pressão que eles exercem sobre os profissionais têm efeitos deletérios. Então, eu vou traçar os pontos cruciais dessa resolução, é uma resolução pequena, em poucos artigos. O primeiro ponto importante da resolução é que cabe ao médico determinar as características, ou seja, o tipo da órteses e próteses, e a matéria-prima com que é fabricada essa órteses e próteses. Portanto, não houve perda da autonomia do profissional médico dentro da sua capacidade técnica de informar qual é o equipamento correto para ser utilizado naquele ato cirúrgico, naquele procedimento médico. É ele quem vai definir qual é o tipo, qual é a forma e qual é o material utilizado naquele ato cirúrgico. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que acho que é um que trouxe bastante polêmica, é com relação à marca. É vedado, segundo a resolução, é vedado ao médico exigir do fornecedor uma marca específica, um fornecedor específico, ou uma marca comercial. Então, no momento da prescrição, hoje, pelas regras do Conselho, o médico não pode dizer que pretendo que seja deferido a marca X ou a marca Y, o fornecedor W ou o fornecedor Z. O médico não pode fazer essa descrição expressa, não pode exigir que a pessoa, ou que a operadora de saúde, pague, custeie aquela marca específica. Visando justamente isso, evitar esse poderio econômico na atuação dele, a força do poder econômico, fazendo ingerência sobre a atuação do médico. Então, o objetivo desta regra é evitar que o abuso do poder econômico promova ingerências indevidas no exercício da medicina, o qual não pode ter intenção. A medicina, hoje, a atuação ética da medicina, ela não tem intenção de lucro. O próprio Código de Ética afirma isso. A medicina não é exercida com a intenção de lucro. É claro que o médico tem todo o direito de ter uma remuneração razoável e devida pelo trabalho que ele desempenha e, nesses casos de especialidade, com grande excelência. Mas o foco principal da medicina, desde a antiguidade, não é a intenção de lucro, sim trazer o bem-estar para o paciente. Esse é o foco principal da profissão médica. Mantendo, assim, os aspectos éticos e técnicos do atendimento. Um terceiro ponto, uma vez que o médico prescreve que exige um determinado procedimento, uma determinada órtese ou prótese para realizar aquele procedimento médico, o paciente leva essa questão ao plano de saúde, à operadora de saúde. E, muitas vezes, existem as negativas da operadora de saúde. Ela tem a liberdade, dentro do contrato de parceria que ela celebra com o profissional, ela tem a liberdade de negar esse equipamento que o médico exigiu. Nesse caso, as autorizações negativas do plano de saúde devem ser acompanhadas de um parecer identificado. Porque, do outro lado, do lado da operadora do plano de saúde, quem nega, quem faz essa autorização, essa negativa para a cobertura do procedimento, também é o médico, que é o chamado médico-auditor. Agora, o que acontece muito é que, geralmente, esse médico-auditor não se identifica. Então, a gente não tem como combater, contrariar ou contrapor esse argumento da operadora de plano de saúde de negar a cobertura daquele procedimento, ainda que não tenha tido a indicação de marca. Então, o Conselho informou que o médico-auditor tem que se identificar e dar um parecer fundamentado sobre a negativa de cobertura daquele equipamento, daquela órtese ou prótese. O médico-auditor do plano de saúde, ao recusar a prescrição, deverá fazer de forma fundamentada e identificada, ele tem que se identificar, pois o seu parecer também está sujeito à análise do Conselho de Medicina quanto à atuação ética. Porque o médico que enfrenta uma prescrição anterior de outro médico, ele tem que fazer isso também dentro dos limites do Código de Ética. Ele não pode exceder a essa limitação que o Código de Ética impõe na análise do que o outro médico já havia feito. O quarto ponto também, quando há a recusa indevida dos materiais indicados pela operadora do plano de saúde, ela recusa, fala que aquele material indicado pelo médico não tem cobertura. Nesse caso, quando o médico julgar que os materiais indicados pela operadora são inadequados ou deficientes, por exemplo, a operadora indicou um estente, um marca-passo, alguma coisa nesse sentido, e o médico responsável pelo ato cirúrgico presume que aquele material é inadequado, não vai ter o efeito esperado do ato cirúrgico, esse médico poderá recusar o material oferecido pela operadora, mas aí ele tem que indicar pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes. Nesse momento, pode haver indicação de marca ou de fornecedor, mas essa indicação tem que ser, no mínimo, com três fornecedores diferentes. Por quê? Para justamente evitar o abuso do poder econômico sobre a medicina. Porque, nesse caso, a operadora do plano de saúde vai ter a possibilidade de escolher aquele produto que se adequa melhor à sua forma de compra, de aquisição, e o paciente também vai ser beneficiado, porque, hoje, no mercado, acho que esse mercado de órteses e próteses já está bem difundido, então, de um mesmo produto, existem várias empresas que fornecem ele. Tal medida tem por finalidade manter a autonomia do médico, porque ele continua prescrevendo o produto que ele entende ser o eficaz para o caso, permitindo ainda que a operadora tenha a opção de escolha quanto ao produto que ele seja mais acessível, seja por aquisição. Neste ponto, é relevante observar que, em alguns casos, em face da escassez de tecnologia disponível na área, por exemplo, na cardiologia, existem muitas órteses e próteses, que não tem várias marcas, que não existem vários fornecedores, em face da alta tecnologia que é necessária para aquele procedimento. Nesse caso, e de forma fundamentada, o médico pode prescrever uma determinada marca ou um determinado fornecedor que seja em tese exclusivo. Por quê? Não existem outros no mercado que sejam capazes de dar aquela, a eficácia do ato cirúrgico, porque se ele instalar um procedimento, se ele instalar um equipamento no paciente que não vai ser suficiente, que não vai trazer benefícios, os resultados serão piores, vai agravar a situação do paciente. Nesse caso, se houver uma fundamentação concreta da situação, é possível que ele faça a indicação, desde que não existam outras similares no mercado, e a operadora do plano de saúde poderá contestar nesses casos. E, por fim, como a doutora explicou, a resolução trouxe a possibilidade, acho que até de forma inovadora, trouxe a possibilidade de se instaurar uma arbitragem no âmbito, nessa relação entre o médico e a operadora de saúde. Essa arbitragem, quem é da área jurídica vai saber que essa arbitragem é a eleição de um terceiro não interessado no caso, que, no caso, é um especialista médico na área. Por exemplo, no caso da cardiologia, você vai eleger um terceiro cardiologista especialista na área para que ele promova a decisão e informe quem está com a razão naquele caso, qual é o procedimento a ser adotado, se é a indicação do médico ou se é a indicação da operadora de plano de saúde. Esses custos dessa eleição, desse terceiro, dessa arbitragem, são suportados pela operadora e, uma vez feita a decisão, as partes convencionam a catá-la. Essa resolução, eu acredito que esse assunto também merece uma atenção especial pela grande demanda que existe no judiciário. A resolução do Conselho, ela teve por finalidade tentar suprir uma lacuna, suprir um buraco na questão ética, para evitar que a atuação dos profissionais da medicina seja invadida, abarcada pelo poder econômico dos fornecedores e, com isso, trazer benefícios aos pacientes com a melhora contínua da saúde no Brasil. Muito obrigado, então, doutor Rafael. E eu passo, então, de imediato a palavra ao doutor Paulo Roberto, que é advogado. Vamos lá, então. A primeira premissa que eu quero estabelecer com os senhores nessa conversa, que é uma conversa curta, até porque, como debatedor, é um espaço menor, é uma convicção pessoal e é importante nós tenhamos essa premissa estabelecida de que os nossos juízes são honestos e eles querem acertar. Eu, como advogado, diversas vezes, não gostei da decisão judicial, diversas vezes, achei que era incorreta a decisão judicial, mas sempre tive a certeza de que a decisão foi feita por um juiz honesto e, mais que isso, dentro das suas convicções, das suas posições, o juiz está tentando acertar. Então, essa é uma premissa que eu tenho para mim e quero estabelecer com os senhores para começar essa conversa. Onde tem problema? Em que, pese tudo isso, infelizmente, o nosso juiz não tem como contragar um parecer médico que é posto ao seu julgamento em uma ação judicial, a um, pela complexidade de conhecimento, afinal, ele tem uma formação jurídica e não de medicina, e a dois, por uma questão de que, hoje, no Brasil, a exclusividade para definir o que é saúde, o que é doença e qual é a cura, o tratamento para a cura, é específica do médico. A ele cabe diagnosticar e a ele cabe estabelecer qual é o tratamento melhor para buscar a cura. Isso não é de hoje. Isso vem lá da história da medicina moderna, que sempre a classe médica buscou reforçar e reiterar o predomínio da profissão perante as demais profissões de saúde, de quem pode estabelecer o que é a doença e o que é a cura é o médico. É competência exclusiva do médico. E isso não passa despercebido. a sociedade tem esse conhecimento, a sociedade tem essa percepção de que o médico é que sabe o que é saúde e o que é a cura. E o nosso juiz, por óbvio, ele faz parte da sociedade, ele não está alheio a isso, também a ele atinge essa percepção de que o médico é que é o senhor absoluto da saúde e da doença e principalmente da busca da cura. Mas nós temos que ver outras situações. Nós não estamos numa ilha de questão de perfeição, nós vivemos uma realidade social e na nossa realidade hoje, diversos fatores levam que o médico, e bom que se frise desde já, desde o início, alguns médicos, não estou aqui falando da classe médica como um todo, muito antes pelo contrário, mas alguns médicos, pelo cenário que nós estamos vendo aqui, eventualmente, fogem desse regramento da ética que é estipulada pelo Código de Ética e pelo Conselho Federal de Medicina. Quais são alguns fatores? Nós temos que reconhecer, o nosso médico está mal pago hoje. Mesmo nas cooperativas médicas que buscam uma melhor remuneração dos médicos, o nosso médico hoje não tem a melhor remuneração. E ele busca, há uma busca constante dele manter esse padrão que ele tinha e mais do que isso, manter um status quo da profissão que muitas vezes foi idealizada como uma profissão que dá bons rendimentos, fruto do seu trabalho. Então, hoje, ele tem que multiplicar plantões, quem é ético, e, às vezes, quem não é ético busca um caminho mais fácil. Qual é a segunda situação? Há uma noção de impunidade geral na sociedade. Hoje de manhã, o Dr. Weber estava reclamando aqui dos noticiários sobre corrupção, etc. Há uma sensação em todos nós de que há impunidade no país e que eu posso fazer alguma coisa lícita e não vai acontecer nada. Então, também isso atinge o nosso médico. De outra parte, nós temos que reconhecer há uma positivação de direitos fundamentais, principalmente, entre eles, a saúde e o direito ao consumidor. Isso é inegável e também existe isso. E no meio dessa situação, existem decisões que a gente vai ver depois com um pouco mais de calma, decisões judiciais que efetivamente hipervalorizam a posição, o parecer do médico assistente. Esse é o cenário em que atuam esses alguns médicos que têm sido destaque desde o início desse nosso encontro. Eu vou fazer uma citação à professora Angélica Carline, professora da Universidade de São Paulo, que ela diz que quando o médico indica um material, uma prótese especificamente, ele transfere sua credibilidade historicamente construída para o produto ou equipamento indicado, o qual se torna, a partir de então, o único a merecer confiança do paciente, de seus familiares e por extensão da sociedade. Aqui, mais uma vez, o nosso juiz não está imune a isso. Também ele recebe essa carga histórica de que o médico está avalizando aquela indicação daquela órgão, daquela prótese. Senhores, eu não estou aqui advogando qualquer restrição ou autonomia da prática médica. Ao meu ponto de vista, ela é inerente ao ato médico e ela é fundamental para estabelecermos a garantia de melhor atendimento ao paciente. Longe de mim advogar em sentido contrário. Agora, estou aqui para afirmar aos senhores que essa autonomia médica não pode servir como escudo ou como uma falsa metáfora para impor determinadas marcas comerciais de órteses, próteses e materiais. Há de se distinguir o que é a autonomia médica dentro de uma indicação que tem outros interesses que não apenas o bem-estar do paciente. Como já meus colegas de mesa já referiram, o Código de Ética Médica, a resolução federal, do Conselho Federal de Medicina de 1956, também a odontologia, é importante se diga isso, porque hoje pela INS muitos procedimentos buco e maxilus podem ser feitos pelo cirurgião dentista, não só pelo médico, mas também o Conselho Federal de Odontologia adotou resolução semelhante ao do Conselho Federal de Medicina e a própria resolução, a doutora Elizabeth trouxe para nós aqui, a 338, todas elas têm algo em comum. O médico ou no caso o cirurgião dentista não podem indicar marca comercial. isso que tem que estar presente para todos nós aqui, nesse encontro, que é o que me propõe trazer para os senhores. Em síntese, também já o doutor Rafael e a doutora Elizabeth colocaram, em muito apertada a síntese, são dois critérios, ao médico assistente cabe indicar as condições clínicas do paciente e quais as características técnicas do material que ele deseja. Então ele tem autonomia total para estabelecer as condições clínicas e mais do que isso, exigir quais as características e as técnicas do material. Ninguém está tirando essa prerrogativa do médico. Mas cabe à operadora, com base nessas duas informações, fornecer a prótese adequada a essa solicitação. E aqui é importante, senhores, e eu aproveito a presença dos magistrados aqui, que se tenha presente isso. Hoje, pela regulamentação, pela legislação atual, quem oferece, quem indica a marca comercial da prótese é a operadora óbvio, respeitando a indicação médica. Mas quem dá a marca é o operador. Senhores, infelizmente, alguns médicos não observam isso. E eu digo alguns médicos porque a grande maioria dos nossos médicos observam, são éticos, observam o Código de Ética Médica, observam e determinam o Conselho Federal de Medicina. A grande maioria. Quase que a totalidade. Mas, infelizmente, um ou outros não fazem. E eu só trouxe alguns exemplos para os senhores, não tenho a pretensão de esgotar, até pelo curto, espaço e tempo que nós temos, algumas atitudes que eles fazem para burlar a nossa regulamentação. A primeira dela é simplesmente ignorar. Vão lá e dizem, eu quero a marca tal, fornecedor tal. Nós já tivemos casos, senhores, do médico exigir a marca comercial e mais que isso, o fornecedor. É como se dissesse, eu quero um carro da Volkswagen, mas não é só da Volkswagen, eu quero dar para a Nambra. Não pode ser do outro revendedor. Existe isso. Simplesmente ignora a norma, passa por cima e vai lá e impõe a sua marca. Tem outros que, quando fazem impugnação, quando a operadora oferece a prótese e cabe ao médico assistente e tem esse direito de impugnar, se ele não entender correto, ele pode dizer, olha, não está correto. Mas o que diz a norma? Ele tem que impugnar de forma técnica, de forma que essa impugnação a operadora possa encaminhar para análise junto à Anvisa, até mesmo esforcada, nós vimos de manhã hoje aqui na palestra da André, até esforcada para retirar essa marca do mercado. Mas ele não faz isso, ele simplesmente diz, olha, não estou acostumado com essa prótese, não gosto dessa prótese, a minha prótese é melhor que essa. Esses são os argumentos utilizados por esses médicos. Ou outra técnica deles, eles especificam tanto o material que eu só posso comprar determinada marca. Então, ele é um centímetro, é um milímetro, e tem que ser aquilo, porque se eu mudar daquilo, eu não consigo alcançar uma outra marca. É o mesmo que eu disser, eu quero qualquer telefone celular, desde que tenha uma marca de uma maçã atrás. Bom, na verdade, eu estou dizendo qual é a marca que eu quero. Outra indicação é, de imediato, ele já impõe três marcas comerciais. E aqui, as últimas duas questões, a penúltima, que está se tornando muito comum, o médico assistente simplesmente se nega a fazer a terceira opinião. O doutor Elizabeth nos ensinou aqui de que, havendo divergência entre o médico e o auditor médico, caberia uma terceira opinião, que não é nada mais certo, nada mais justo. O médico assistente simplesmente está se negando, diz, eu não aceito a terceira opinião, ponto. Não quero me submeter a uma terceira opinião. E a última questão aqui é a discussão judicial, incentivando o paciente. O doutor Neivídima de manhã disse que já conhece alguns profissionais. Nós também conhecemos médicos que têm venda casada, doutor. Ele, o senhor consulta e ganha grátis um advogado. Já sai com a ação, pronto. Inclusive, é no mesmo consultório, na mesma sala, no mesmo ambiente. Então, assim, o senhor vai consultar com o médico e sai dali direto para a sala ao lado com o advogado, do colega meu que está ali com a ação pronta para ingressar contra o operador. Essa é a realidade, não estou inventando nada do que o senhor já não conhece. O que acontece? Acontece que a ação judicial se torna um instrumento coercitivo contra o operador. Aquilo que ele não obtém de forma administrativa e não obtém porque ele não obedece à regulação, ele não obedece às normas do Conselho Federal de Medicina, ele obtém, através do judiciário, por uma ação promovida pelo beneficiário, mas instruída pelo médico. Muitas vezes a própria argumentação do paciente a gente vê que tem conhecimento técnico que não é comum a um beneficiário qualquer que não seja um profissional da medicina. Posto isso, senhores, eu não seria um advogado se eu não aproveitasse a qualidade dessa plateia aqui, nessa conversa, e da presença de inúmeros magistrados que eu sei que tem aqui para não fazer um requerimento ou pelo menos colocar questões aqui para o debate junto com o judiciário. O primeiro ponto que eu trago aos senhores para nós debatermos e que é importante isso e aí foi aos nossos médicos que nos disseram essa questão, que a grande maioria das ações postas ao judiciário versando sobre a cobertura de órtese e próteses são eletivas. Porque aquelas que são efetivamente de urgência tem que se fazer na hora, se ele precisa de uma válvula cardíaca, não vou levar para o judiciário para discutir qual é a marca da válvula cardíaca. Eu tenho que botar no Instituto Coração e fazer de uma vez. Essa ação judicial que chega aos senhores magistrados é uma ação que é eletiva, um procedimento eletivo, nós dizemos. Que já tem uma semana, duas semanas, às vezes até três semanas de discussão entre o médico assistente e o médico auditor. Então não há urgência nessa situação. E os nossos magistrados, já é comum isso, já é do conhecimento popular aqui no Sul, provavelmente no Rio também seja a mesma coisa, doutor. Dá o famoso pedido de antecipação de tutela nas sextas-feiras às 18 horas. Tem juízo que já se prepara, deixa aberto o gabinete aí que vai chegar o pedido de eliminar nas sextas-feiras às 18 horas em casos de urgência que o paciente está morrendo de dor e precisa botar uma próstata hoje, correndo. Então eu quero trazer os senhores para essa discussão, para essa provocação de que esse procedimento que nós estamos tratando aqui, ele é eletivo. Ele pode se pegar, ele não precisa ser dada uma antecipação naquele momento, correndo no primeiro momento. A segunda questão, e esse, do meu ponto de vista, é o mais importante, e se eu tivesse que resumir um único ponto para esse encontro seria esse, que decorre de tudo que nós estamos falando, que é a quebra do paradigma de que o médico assistente tem a verdade absoluta do seu lado. Não tem, senhores. Não tem. Nós temos diversas, inúmeras decisões da hoje, junto ao tribunal e no primeiro grau, em que a base da decisão judicial é só uma. O médico assistente indicou e ele sabe o que é melhor para o seu paciente. Eu quero dizer aos senhores aqui com toda certeza que isso não é verdade absoluta. Hoje em dia, pelo menos com relação a OPMEs, não é verdade. Então nós precisamos quebrar esse paradigma de que chegou uma solicitação do médico assistente e ele tem razão, ponto, não se olha mais nada, não se vê mais nada, se segue cegamente aquela prescrição do médico assistente. O outro ponto que eu trago para a discussão com os senhores, que é quase uma decorrência do primeiro, é quase um gêmeo do primeiro, é pedir aos senhores magistrados que valorizem o parecer do médico auditor da operadora. Também aí há um pouco de preconceito do judiciário no sentido de entender que o médico auditor por ser auditor ele é parcial, ele vai mentir, ele vai inventar, ele é contra o consumidor, ele só vai dar para ser favorável à operadora e isso não é verdade. O médico auditor ele é reconhecido pelo Conselho de Federal da Medicina, é uma especialidade reconhecida, tem regramento próprio, tem normativa própria sobre isso e ele responde se um dia ele faltar com a verdade ou for antiético. E hoje, senhores, eu lhe digo com certeza de quem está atuando como eu disse antes há 20 anos nessa área. Os nossos médicos auditores muitas vezes estão salvando a vida dos nossos beneficiários. O Dr. Veves colocou a questão do Einstein hoje de manhã que 70% dos procedimentos indicados na cirurgia não tinham recomendação médica adequada. Então, é um pedido que eu trago aos senhores no sentido de que observem também a situação no parecer médico. que o último aqui porque meu tempo é curto é pedir aos magistrados aos senhores do direito que antes de decidir consulte o médico. Nós estamos trabalhando para implementar aqui a câmara técnica ainda não temos mas o Dr. Widmer de manhã já fez referência ele tem usado muito o departamento médico judiciário e mesmo que não tenha nada dessas questões pelo menos o médico da confiança do juiz alguém que ele conheça que ele saiba que ele possa confiar e consulte antes de dar a decisão. Então, pelo adiantado da hora doutores essas são as provocações que eu trouxe para o debate eu acho que nós ganhamos muito mais na troca de ideias no debate agradeço mais uma vez doutor Hedder a possibilidade de estar com os senhores aqui realmente eu acho que é um privilégio poder trocar ideia com os senhores espero que esse encontro se repita outras vezes de forma que a gente possa aprofundar essa discussão ela não acaba aqui hoje ela vai ter desdobramento e eu fico à disposição dos senhores naquilo que eu puder contribuir para o debate muito obrigado